Salve, salve rapaziada! Chegando mais uma semana aqui pro 3 pontos responde aquele quadro que os membros mandam perguntas e eu venho aqui responder. Se você ainda não é membro do canal, os planos de membro vão passar aqui embaixo. Tem o plano mais baratinho, que é o plano resenha, tem o plano mais caro, que é o plano safo, tem o plano intermediário que também ajuda bastante a gente seguir nossa vida aqui no canal, te dar acesso a uma série de situações que você encontra lá no nosso grupo de Where's Apps com informações, com resenha, com discussão, com loucura que aquele grupo só dá maluco. Enfim, rapaziada, também lembrando que hoje, depois de todas as perguntas a gente vai ter uma pergunta da KTO, uma pergunta que vai ajudar você, já que o Campeonato Paranaense vai começar a apostar de maneira certeira na KTO e ganhar aquele trocado. Lembrando que com o código 3 pontos que também vai passar aqui embaixo, você ganha 20% de bônus na KTO. Botou 50, ganhou 10 a 1 para você apostar. Botou 100, ganhou 20. Botou 200, ganhou 40. E pega aquele 40, bota no jogo mais difícil na odd mais complicada, que aí a chance de ganhar é muito maior. Vamos começar a responder? E os membros, eles são amarguinhos, né? Eles são ácidos, né? Porque a primeira pergunta, ela já vem nesse lado mais ácido da coisa. Alexandre Matos está dormindo e, rapaziada, eu acho que a gente precisa diferenciar muito essa situação de criticar o Matos por não ter reforços e o Atlético optar por manutenção de base, sabe? Porque não é o caso que o Alexandre Matos não está conseguindo trazer reforços. O Alexandre Matos, ele está buscando um jogador ali muito específico, que é um zagueiro, mas o mercado está muito inflacionado. E, de resto, ele está apostando, assim como o Atlético Clube, e o Matos representa o Atlético Clube, ele está apostando na manutenção de uma base. Então, não sei se são justas as críticas ao Matos, levando em consideração que ele é um profissional que ele faz ali mais ou menos o que é planejado. E o planejamento do Atlético consiste em manter base. Então, acho que isso é muito importante para a gente ter na cabeça, para não ficar um cenário de ah, não, o Matos está sendo incompetente, ah, não, o Matos está sendo omisso, não. O Matos só está fazendo o que o clube acreditou ser o mais correto para essa temporada, manter a base. E manter a base significa que o Atlético não vai se reforçar os montes como a torcida gostaria. Número 2. Qual mudança você mais gostaria de ver na equipe? Mudança na escalação e mudança tática? Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Mudança na escalação, qual eu gostaria de ver? Putz, velho. Eu gostaria de ver... Rapaz... Eu vou falar primeiro a mudança tática, que aí influenciaria claramente na mudança da escalação. Eu gostaria de ver o Atlético jogando com uma dupla de ataque. O Atlético que... Beleza, o Terence encosta ali, o Terence vira um jogador que vira quase um atacante. Mas eu gostaria de ver realmente o Atlético jogando com dois volantes, dois jogadores abertos e uma dupla de ataque com muita movimentação na frente, né? Aí eu pensaria na entrada do Coelho no time. Que aí ficaria Terence pela direita, Coelho pela esquerda, o Vitinho sendo esse segundo atacante e o Vitor Roque na frente. Acho que poderia ser um quarteto ofensivo bem interessante. Vamos lá. Quem pode virar o xodó do Paulo Turro em 2023? Cara, eu não sei se eu... Assim, não sei. Algo me diz que o Paulo Turro gosta do Pedrinho. Os jogos que eu vi o Paulo Turro treinando Atlético, todo mundo viu, inclusive o famoso jogo contra o Palmeiras na Libertadores, um dos jogos mais importantes da história do clube, o Pedrinho entrou. Então, acho que tem muito ali um quê de xodosismo do Pedrinho ali. Um garoto habilidoso, um garoto que tem um contra um bom, que tem muita profundidade. Acho legal, assim, essa relação Paulo Turro e Pedrinho, óbvio. O Abner tá na frente, mas pode ser ali um décimo terceiro, um décimo quarto jogador importante pra equipe. Se ganhar um pouquinho mais de maturidade, se ficar um pouquinho mais consistente, conseguir melhorar um pouquinho defensivamente, acho que o Pedrinho tem tudo pra voar. Número 4. Quem pode ser a surpresa do Atlético no Campeonato Estadual? Do elenco do Atlético, né? Eu vou dizer um nome que a gente tem garantia que começa a temporada. Começa o ano jogando ali até pelos desfalques, né? Mas o Romulo tá machucado, o Vitor Roque tá no Sul-Americano, mas eu acho que o Julimar pode ser um garoto que surpreenda, assim. Julimar tá treinando com o grupo principal, vai ser utilizado nesse primeiro momento. É um jogador que eu gosto. Tem explosão, fisicamente se vê preparado ali pra um jogo de profissional, sabe? Não é um jogador que a gente vê fragilidades físicas, muito pelo contrário. Forte, acho que tem uma certa habilidade, inteligente. Então, quem sabe aí não pode ser um convite pro Julimar ficar o restante da temporada junto com a gente, né? Acho que seria importante o jogador, interessante de você ter no elenco. Não como protagonista, mas como um bom coadjuvante. O Romulo pode voltar a ser titular em 2023? Cara, acho que não. Assim, eu não vejo. Não vejo mesmo, assim. O Romulo, eu sei que ele conquistou boa parte da torcida muito pelo comportamento dele, de demonstrar raça, de ser um jogador muito dedicado ali. Faz aquele perfil bem tradicional do volantão, né? E o torcedor do Atlético, por exemplo, ama o Cossito. Naturalmente, é gostar do comportamento do Hugo. Mas eu acho que o Eric tá bem à frente. Acho que o Hugo pode ser importante em contextos específicos, sabe? Quando a gente precisar jogar contra times melhores, marcações individuais mais complicadas de se fazer. Mas, de forma geral, assim, eu não vejo o Hugo retomando a vaga do Eric, não. Acho que o Eric, ele é interessante demais. Assim, pra ser esse jogador titular. Foi o nosso volante que mais ganhou a disputa, não foi à toa na temporada, né? Número 6. Renan Viana deveria subir para o principal após a saída do Roque? Não. Eu acho que deveria subir antes. Eu já, voltando do Sul-Americano, eu já pegaria o Renan Viana principal. Pra ser a quarta opção, Tiago. Pra ser a quarta opção. Mas, acho que o jogador daquele físico, daquela característica, a gente não tem. Esse atacante mais de trombar, de ocupar a área, sabe? Acho que pode ser interessante dar essa alternativa ao Paulo Turra. Pra começar no estadual, a gente ir sentindo. E acho que o Renan faz muito bem esse papel, né? A gente tá vendo como o time sub-20, depois da saída do Renan, sentiu falta dessa referência. Mais algum menino da base é prospecto pra ser transferido pro principal já? Caraca, o peão tá difícil. Mais algum menino da base pode subir pro principal já? Cara, eu acho que o mais pronto ali é o Juninho, né? Assim, eu sinto que o Juninho é um jogador que agrada tecnicamente. Porque tem outros ali, também batendo a idade, mas eu acho que não tem esse retorno técnico tão grande. Mas, sinto que o Juninho, jogando em mais de uma posição ali no meio-campo, eu acho que essa reta final de base do Juninho tá sendo interessante pra ele ganhar mais versões. Pra ele virar um jogador mais completo. A gente vem batendo muito na tecla do jogador camaleônico, né? O Paulo Autori, uma vez, falou do jogador cap, desse jogador versátil, desse jogador com capacidade de se adaptar. E eu vejo o Juninho muito nesse lado. E é o que eu mais, olha assim, próximo de subir. O Atlético está mal financeiramente para não fazer contratações? Outra boa pergunta, tá? Não, cara. O Atlético, ele tá se precavendo. Eu vejo muito mais uma questão de um Atlético se precavendo do que um Atlético mal financeiramente. Acho que o Atlético tá evitando que fique mal financeiramente, sabe? Até porque o clube, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de conseguir receitas. Então, até onde eu sei, não tem nenhuma informação de crise financeira no clube, não. Qual a sua opinião sobre o Luciano Arreagada? Calma, calma. A gente precisa vir pra opinar. Eu gostei da contratação, atacante que se movimenta bem, joga mais de uma posição. Mas informações que eu recebi, que ele é um pouquinho cru ainda. Que vai precisar de um tempinho. Não sei se vai ser, pros primeiros momentos, um protagonismo inspirado da Arreagada. Leo Cittadini, tem espaço no time de 2023? No time, eu não sei. No time, acho que não, até. Mas no elenco, acho que tem. Acho que é uma reserva interessante, acho que é uma reserva importante ali. Se tiver bem fisicamente, né? Qual o titular mais absoluto do Atlético em 2023? Bento. Acho que o Bento, assim, ninguém chega perto de ameaçar. Quais são os melhores mercados pra apostar na KTO no Campeonato Paranaense? Cara, eu vou dar uma dica pra vocês, que eu acho bem, bem, bem legal. Que é o mercado de cartões pro time adversário. O Atlético é o principal time, é o mais visado, deve ter mais a bola. Então, naturalmente, vai ser um time que vai apanhar, entende? Não que, assim, os outros times vêm pra violência pro Atlético como única solução. Mas acho que o Atlético tende a gerar muitos cartões pro time adversário. Pode ser um cenário ali que gere muitas vantagens pro pessoal. Lembrando que apostando com o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. KTO, as melhores odds, os melhores mercados, as melhores oportunidades pra você.